Ai ai ai, Peugeot tem que levar Diretinho pra sua casa, Peugeot tem que levar Vai ter que pagar a que não passa nada Esmerdinha, esmerdinha Peugeot tem que levar Diretinho pra sua casa, Peugeot tem que levar Vai ter que pagar a que não passa nada Quero ver a sua cara quando vê que eu também tô aqui Na mesma balada que você, Pode preparar que vai doer Não sei se você sabe, Mas você pagou o ingresso pra me ver Descendo, descendo, descendo Olha que delícia que você tá Descendo, descendo, descendo Assiste de longe quem você perdeu 3, 2, 1, com vocês, eu Se a sua estrela não brilha Bate palminha pra minha Se a sua estrela não brilha Bate palminha pra minha Eu quero ver, eu quero ver Bate palminha pra minha